E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 23, hoje o modo My Team, a gente vai correr aqui em Miami, o grande prêmio de Miami, nas ruas de Miami, a primeira de 3 corridas em solo americano, e já de cara vocês já estão vendo que eu estou usando, vou usar uma pintura diferente para essa corrida aqui de Miami. Já que Miami tem todo esse clima tropical, esse clima praiano, eu acabei escolhendo essa pintura diferente para correr aqui em Miami, uma pintura de surf, tem tudo a ver, praia, surf, então essa é a pintura que eu vou usar nesse final de semana em Miami, o macacão também vai ser personalizado, deixa eu abrir aqui o corporativo. Tá aí o macacão, também acompanhando, veja que o boné é de uma pessoa surfando, tá, então tá tudo combinando, a luva também vai ser, vai ser de surf, e os patrocinadores que geralmente eu coloco em branco, aqui eu tive que deixar escuro pra poder aparecer nesse macacão todo branco, mas enfim, em termos de desempenho não muda muita coisa, a gente ainda tá esperando o pacote de melhoria ser instalado aqui na Imola, e acho que depois dessa corrida aqui de Miami, eu vou poder comprar a fabricação nível 3, lá pro pessoal da fábrica, e aí vou poder trabalhar em mais peças no carro. No campeonato eu tô na liderança, Piastro em segundo, Verstappen, Gasly, Ocon, aí o Albon, Russell, Alonso, o Novis, o Drugo, Magnussen, Bottas, Sainz, a gente segue com o Lawson, Pérez, Leclerc, Hamilton, Sargent, aí a turma de um ponto, né, o Zul, o de Sonoda, o Nick DeVries e o Strong, que é o único piloto gerado. Nas equipes, a minha equipe liderando, depois McLaren, Albini, Red Bull, Williams, Haas, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, Alfa Romeo e Alfa Tauri. Então vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo. E aí chegamos, final de semana chuvoso aqui em Miami, olha só, primeiro treino livre com chuva, parece que vai ter chuva também no Qualy e na corrida, tanto que nem aparece a previsão do tempo, então pode ser um indicativo de que realmente vai ter chuva na corrida, no Qualy com certeza vai ter chuva. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D, vocês vão acompanhar os meus resultados dos treinos livres e a gente se encontra daqui a pouco já no treino de classificação. ... ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri A sessão terminou, então vamos rever o nosso top 3, Mestre dos Ajustes, Verstappen e Pierre Gasly. Que treino livre incrível e teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri É hora da gente lembrar do nosso top 3 que são Mestre dos Ajustes, Hamilton e Esteban Ocon. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Mestre dos Ajustes, Sainz e Alexander Albon. É isso aí, fim do treino livre. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí. Hora do quadro aqui em Miami, ali o Lawson já pronto para sair. Olha as calotas personalizadas dessa pintura aqui que eu estou usando. Aí está ele, olha o Lawson. Apesar de estar chovendo, dá para andar de slick nessas condições? Aparentemente sim. Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Eu ainda não sei como é que está a previsão do tempo para a corrida. Aí o Magnussen. Aí o Magnussen. O Drogo saindo logo atrás aí, olha o Drogo. O Cortes. Aldi Sunudu. E aparentemente dá para andar de slick sim, mesmo chovendo. Aí o Drogo com a Haas Equipe da casa, né? Três corridas pra Haas chamar de casa Aí o Vestapen também já tá na pista E é isso então, né? Eu vou assistir aqui O que os pilotos conseguem fazer de melhor Daqui a pouco tô voltando com a minha volta Aqui no Q1 Aqui no Q1 Aqui no Q1 Aqui no Q1 Vamos lá. Voltamos, passei para o Q2, tive que fazer uma segunda volta, Beres acabou sendo o mais rápido e aí a nossa lista de eliminados tem então o Bottas, o Hamilton, o Drogo, o Drogo ficando a pouco mais de um décimo de passar, o Sargent, o Nick DeVries e os Troll, então vamos lá para o Q2. Aqui em Miami, o detalhe é que lá no Q1, a segunda volta eu tive que fazer com o mesmo jogo de pneu. Agora parece que já parou de chover. Então agora o desempenho vai voltar ao normal. A Ferrari conseguiu aí né, os pilotos da Ferrari conseguiram aí fazer um milagre na pista molhada ou úmida. Agora que a pista secou vai ser difícil para eles. Aí o Magnussen e o Lawson está aí. O Lawson que em um determinado momento lá no Q1 chegou a ficar em quinto. Então eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor, daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2. E aí 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 É isso aí meus amigos, passamos para o Q3. Aquela volta mesmo que eu fiz, olha que não foi uma volta muito boa. E olha só, olha isso, o Lawson foi eliminado por um milésimo. Olha só o tempo aqui ó, o Albon fez 1.28.184, o Lawson fez 1.28.185, por um milésimo o Lawson foi eliminado. Aí os outros eliminados são o João, Albon, o Lawson, o Lawson, o Douglas, o Sakai何 e o Russell. Então, vamos lá para o Q3. Chegamos então ao Q3 aqui em Miami Vou usar o pneu da minha melhor volta no Q2 Nesse início está aí o Pérez Pérez de Mercedes Aí o Ocon E aí Gasly Dupla da Alpine que está bem no campeonato Sai o Magnussen também Aí o Albon O Albon que tirou o Lawson daqui por um milésimo Mas o mais impressionante de tudo é o Tsunoda Olha ele aí O Tsunoda que conseguiu avançar para cá Fazendo uma boa volta e ficando na frente do Albon E do Lawson Que tem carros bem melhores do que o dele Enfim eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor Daqui a pouco estou voltando com as minhas duas voltas aqui no Q3 Que o Albon No Q3 No Q3 No Q3 No Q3 No Q3 No Q2 No Q3 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Top 3 hoje, mestre dos ajustes, Gasly e Sérgio Pérez. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Vamos lá. Estamos aqui na Costa da Flórida para o Grande Prêmio de Maia. Que se tornou a décima primeira pista de Fórmula 1 nos Estados Unidos. As arquibancadas estão cheias para o que esperamos ser mais uma corrida fantástica. Uma volta no Grande Prêmio de Miami consiste em 5,4 quilômetros de pista ao redor do Hard Rock Stadium. O Autódromo Internacional de Miami apresenta 19 curvas que vão desafiar os pilotos em uma corrida roda-roda apertada. É hora de ver como os pilotos, o mestre dos ajustes se alinha na pole e o mestre dos ajustes se alinha na pole e Pierre Gasly larga em segundo. Analisando o resto do grid de hoje nós temos... Paris, o Oscar Piastri, Ocon, Tsunoda, Magnussen, Sainz, o Liam Lawson, Joe, o Fernando Alonso, Russell, Bottas, Hamilton, Drugovich, Albon, Norris, Sargent, Leclerc, De Vries e Lance Stroll marca o final do grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Anthony Davidson também se junta a nós na cabine de transmissão hoje. Vamos falar sobre mestre dos ajustes. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles têm minimizado os erros e estão correndo bem. Então a temporada foi boa para eles até agora. Mas a gente ainda não sabe se eles vão conseguir manter o bom momento. Vamos lá. Consegui aí a pole position. Deixa eu ver aqui. Pneu macio. Aqui a previsão do tempo, né? Antes de tudo. Não sei se vai chover o suficiente para fazer a gente trocar os pneus. Vamos ver se a equipe aceita. Os meus pneus... Ah, aceitou. Boa, boa. Foi de primeira. Aceitou os meus pneus médios. O Lawson ali de pneu macio. Pode dar um salto agora no início da corrida. Vamos lá, então. A volta de apresentação começa e todos os pilotos vão tentar se preparar para a corrida à frente, garantindo que o carro esteja pronto para a batalha quando for dada a largada. Ali dá para ver o Lawson, fino de bacia. E quando os carros voltam para o grid de largada para se preparar para a luz verde, vamos esperar que a corrida seja emocionante e entre para a história como uma corrida memorável. E aí vamos chegando. E aí o grid se aliando. Vamos no caso de ir do meu lado, o Peres, o Stappen, a Astrid, o Govon. Depois vai surgir o Tsunoda. Aí os últimos chegando. O Leclerc lá no fundo do grid. E vamos para a largada aqui em Miami. Olha o que o Lawson largou bem, hein? E ali o Lawson largou bem. Olha o que o Lawson largou bem. E dá para uma vantagem enorme para o Pérez que está em cima. Oitavo para o Lawson. Esse caso aqui vai tentar retomar o segundo lugar. E voltou, olha. E a posição do Pérez que está em cima 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 de mais de 2 segundos de vantagem. E é só o final dessa primeira volta. Ficou bom o 4. Olha aí. Agora a volta acertada. Previsão do tempo, nada de chuva, que é um bom sinal. Nossa, o Pérez está muito para trás, dando aqui uma corrida só entre eu e o Pierre Gasly. Foi a volta mais rápida da corrida, continue assim. É, mas eu não vou ter vida fácil não. Vou ter vida fácil mesmo, dá para ver que o Pérez... Deve estar segurando todo mundo que vem atrás. Agora o Pérez vamos usar o PRS, então vai acabar. E a Astra assume a terceira posição. Os dois que estão sempre me acompanhando nessa temporada, né? Gasly e Astra. Agora que a corrida vai acalmar, ela sempre fica um pouquinho mais curtida depois da terceira volta. Vamos ver se eu consigo abrir vantagem. Ainda mais vantagem do que eu já tenho. Porque ainda... É isso aí, meus amigos. Vamos completar aqui. Vamos completar aqui 20 voltas de corrida. Aconteceu tanta coisa. Primeiro de tudo, o Ocon, ele rodou lá naquele S. Ocon rodou lá naquele S. Complicado. Travou todas as voltas, mas a chuva está chegando. Cuidado. Opa, já pulei aqui para quarto. O Ocon travou todo mundo que vinha atrás e o Lawson. Que foi o primeiro a parar, ele que largou de fim no macio. O Lawson acabou vindo parar aqui na frente. Ele está lutando pela vitória. E o Lawson, então, tem tudo aí para assumir a liderança da corrida. A chuva já está para chegar. Talvez o Lawson já vai despachar logo no Russell. Se não, eu ajudo ele. Tem que ser um trabalho em equipe. E aí, fizemos o Pit Stop. Obrigado aí para a tática de duas paradas. Eu também cheguei a colocar o pilhão macio. E aí, nesse segundo Pit Stop que entrou sempre de cá para o ponto do abandono. Ah, nem se esse foi o abandono. Com alguma confusão que teve lá atrás. E aí, eu acabei acedendo o limite de velocidade no Pit. E me dei mal. Agora é para dar dobradinha da minha equipe aqui em Miami. Passamos. Passamos o Russell. E agora, vamos embora. Algumas informações sobre o Lawson. Ele está com o problema no carro. Vai ficar lento. Oh, meu Deus. Aí, aí que a faia. Logo agora que o Lawson está liderando uma corrida. Mas eu vou fazer o jogo de equipe, hein. Vou fazer o jogo de equipe para ajudar o Lawson. Pelo menos pegar um pode. Acho que eu ganho. Eu acho que eu ganho a corrida mesmo para a punição. Leon está na sua frente. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus médios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram quatro voltas. Parece que tem um problema. O tempo na última volta foi de 1. 32. Zero. Ótimo. Já passei o Lawson agora. Eu pedo para o Lawson me acompanhe. Os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Vai dar. E vai dar briga ali ó. Entre. Entre. Entre as Red Bulls e o Lawson. É isso aí meus amigos. As últimas três voltas de corrida. Aqui em Miami. Volta de combustível. Eu abri mão da vitória. Vou deixar essa com o Lawson. Se quiser pro Lawson ganhar que ele ganha na pista. E aí aproveitei que a chuva apertou. E sou literalmente o único piloto na pista. O pneu intermediário. A estimativa é de que a chuva vai parar dentro de uns 10 minutos. Não. O Lawson mesmo. Mesmo com problema. Tá lá na. Na. Liderança. Pode usar. Asa móvel. O Lawson está bem. O Lawson está bem. É aqui. Condições. Pera aí. Condições climáticas. Previsão do tempo. O rádio falhou. Ó. O rádio falhou. Ainda vou marcar a ponta hein. Pera aí. Repita. Você está pipocando. Ah lá. Os pilotos sem adereço. Ah lá. Os pilotos sem adereço. Pararam. O DRS. DRS nativo agora. Vamos ver aonde que eu vou terminar. E o Lawson vai ganhar a corrida. Vou deixar. Deixei. Literalmente deixei. итуro. Seja literalmente. Estão dez minutos de chuva. Depois o tempo deve abrir. Dez minutos. Não tenho certeza de qual é o melhor pneu do momento. Secos ou intermediários. É sério cara. A chuva dessa ele ainda não sabe qual é o melhor pneu. Qual é o melhor pneu. É sério cara. E o Lawson já abre a última volta, vou terminar em quinta. Essa é a sua última volta, última volta da corrida. Aí para a última posição entre os pilotos que estão na corrida. E ainda vou terminar o top 5. E se deixar, ainda pego um P4 ali com o Gastinho. E se deixar, ainda pego um P4 ali com o Gastinho. O Gastinho ainda vai ficar com a melhor volta da corrida. A ver o Lawson para ganhar a corrida. Se tivesse mais algumas voltas, dava para pegar ali até o Hamilton. É o Hamilton, mas é aquilo, né? Se for para o Lawson ganhar, que seja ganhando na pista, e não com uma punição minha. Aí, vitória do Leon Lawson, primeira vitória do Lawson. Vou acabar chegando em quinto, depois da escolha que eu fiz, né? Parar para trocar os pneus. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Ainda foi eleito o piloto do dia, né? Por tudo que eu fiz também agora. Bem, pode não ter sido a melhor corrida da história, mas sem dúvida foi uma vitória fundamental. O que você acha, Anthony, que deu vantagem a ele na competição hoje? Ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. Sejam bem-vindos ao pódio, os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Merecida a vitória do Lawson, como eu falei, que fosse para ele ganhar, que fosse na pista. E o Ocon praticamente deu a vitória para o Lawson. Praticamente deu a vitória para o Lawson. Porque ele rodou, travou todo mundo, o Lawson já tinha trocado os pneus, e aí quando todo mundo teve que parar, o Lawson acabou assumindo a liderança da corrida mesmo. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? O Leon Lawson tem meu voto hoje. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A equipe do proprietário-piloto se move para o topo da tabela. Também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação. Bom? Que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. E vemos vocês na próxima. Então tá aí a primeira vitória do Leon Lawson, merecida. O Verstappen em segundo, o Hamilton em terceiro, o Gasly em quarto. Eu em quinto. Eu em quinto. Depois o Russell, o Piastre, o Novis, o Albon e o Logan Sá. A gente completando aí as horas de pontuação em décimo. Aí no campeonato ainda tô na liderança. Piastre em segundo, depois Verstappen, o Gasly, o Albon, o Alcon, o Russell. O Lawson que já vai para 33 pontos. Ele tá na frente do Novis porque o Lawson já tem vitória, né? Aí o Alonso, o Rodrigo, o Hamilton, o Magnussen e o Bottas. Aí seguimos com o Sainz, o Pérez, o Sargent, o Leclerc, o Zul, o Tsunoda, Nick De Vries e o Ustro, que é o único piloto zerado. Nas equipes, a minha equipe liderando. Depois McLaren, Alpine, Red Bull, o Williams, a Mercedes, a Haas, a Aston Martin, a Ferrari, a Alfa Romeo e a Fatale. Então vamos avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso, ver aí como é que a gente tá de rivalidade e ver o que acontece antes da gente ir pra Imola. Voltamos pra encerrar o vídeo. Fiz 4x2 no Pérez e ganhei a rivalidade contra ele. Deixa eu ver se a posição do Lawson valeu como objetivo do patrocinador de chegar nas 4 primeiras posições. Se tivesse mais uma moto, eu pegava o Hamilton e pegava o PRGZ. Ah, valeu o contor. A posição do Lawson contor. Descontando os danos que tivemos aí nos carros. Agora já tenho dinheiro suficiente pra comprar a fabricação nível 3 na fábrica da equipe. E aí em Imola a gente volta a pintura normal e não descarto de usar essa pintura de novo, na pintura de surf, no decorrer do meu Modo Maitin. Demora, não tem musiquinha né, como tinha lá no 22. E vamos ver se o pacotão de melhorias que eu comprei pra Imola, se tudo, sem exceção, vai ser instalado. E vai vir agora as peças de chacina. Vamos renovar aqui o contrato. Opa. O colunista de revista popular de saúde e preparo físico quer vir acompanhar a rotina de treinamento do Lawson. Vou aceitar porque o foco... Não é uma decisão fácil, mas você lidou muito bem com ela. Valeu. Eu vou aceitar porque o Lawson tá no nível muito alto de foco. Olha, ainda não. Ainda não. Não posso comprar ainda. Ainda não posso comprar melhoria de fabricação. Nível 3. Eu sei que estávamos esperando novos desenvolvimentos, mas alguns deles não passaram pelo controle de qualidade. Vamos precisar falar com a equipe o que redesenvolver através da tela de P&D. Uma melhoria já falhou. Não vai vir pra Imola. Pronto. 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 Meus amigos, não mudou muita coisa em termos de desempenho. Nessas duas semanas do intervalo de Miami pra Imola. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.